É, tem isso, tem isso. A gente achou que iria sair o primeiro empate da Copa Sérgio. O pessoal da torcida da K7TV tá saindo batutando bastante. O pessoal tá animado, né? Fazendo bastante barulho. O árbitro autorizou e a bola rolou! Começa o jogo pra você! Saída foi dada pela equipe da ESPN. A gente tava conversando também sobre o termômetro do time, que é o Wallace. Vai ser autorizada a cobrança. Sanches pra bola em cima da marcação. Volta pra ele. Trabalha o jogo mais atrás. Michael Ribas bate de longe. Palma, Marcos! Sanches, retoma. Abre o jogo na ponta esquerda. Fabiano, quero ver. Limpou a marcação. Fabiano bateu. Defendeu o Marcos. Olha só, bralha o gol. Incrível, Marcos. E a bola não entra. Que isso, você é espetacular, Marcos! Que isso, caído com o pé direito. Faz uma defesa espetacular de novo na tela pra você. Tava de frente o Sanches. Quatro gols, pede o quê? Três é música. Quatro gols, pede o quê? É um clipe? Poderia ser. Não sei. Ainda não tem essa informação, não. Iago, você sabe de alguma coisa pra quem faz quatro gols, Iago? O time tá arriscando bem de longe. Exatamente, exatamente. Pode dizer, Iago? Tô aqui com o goleiro da ESPN, o goleiro Marcos. Marcos, grandes defesas nesse primeiro tempo. Você é um dos responsáveis pela equipe que tá vencendo esse primeiro tempo. É, mas o time, assim, independente é um conjunto. E o time tá perdendo muitos gols. Se esse primeiro tempo terminasse seis a dois, não seria nenhum resultado normal. A gente tá perdendo gols demais e isso faz diferença. Daqui a pouco a gente toma um, a culpa é do goleiro. Sempre assim. Cara, boa colocação do Marcos sobre a situação. Realmente perdeu muitos gols e a culpa é sempre do goleiro, cara. A equipe da ESPN, sem pressa nenhuma. Vamos já chegando a 16 minutos de segundo tempo. Da Rádio Globo, retoma a bola na ponta direita. Quem sabe agora? Vem ele aí, cara. Vitor Feio batendo pro gol, defendeu o goleiro ainda sem a sobra de bola. Vai ficar com o Leandro Messi, dominou a perna direita. Será que tem? Não. O show saiu, né, Júlio? O show era o goleiro da Rádio CB, Globo CBN. Só temos o Messi em campo agora. Agora só tem o Messi. A única estrela internacional lá em campo é o Messi agora. Aqui a Pinto, árbitro! Classificada a ESPN. Ficou duas partidas, ele pediu pra sair. Teve uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura. O time se acertou e conquistou a classificação agora. Na bacia das armas, mas conseguiu. Parabéns à ESPN pelo esforço, pelo conjunto e pela reviravolta. Serginho. Diga. Tô aqui com o Renan Moura. Renan Moura. Apesar dos dois gols, a Globo CBN sai derrotada e perde essa vaga nas quartas de final. É, cara, a gente sabia que durante a preparação a gente estava disputando contra a Globo CBN.